Olá, eu sou o Jonathan, e hoje nós iremos falar sobre uma heroína que muitos de vocês já conhecem, mas provavelmente não sabem nada sobre. Nossa heroína de hoje é a Estelar. Ela foi criada em 1980 pela super dupla formada por Mark Wolfman e George Paris, na revista DC Comics Presents, número 26. Coriander, também conhecida como Estelar, é a princesa alienígena do planeta Tamaran, o oitavo planeta da Estrela Vega. Os habitantes deste mundo são pacifistas, possuem a pele dourada e podem absorver a energia da Estrela Vega e a converter para conseguir voar. Estelar é a segunda filha do rei Miander, e tem uma grande rivalidade com a sua irmã, Commander. A irmã mais velha da Estelar seria a herdeira legítima do trono de Tamaran, porque ela é a filha primogênita. Mas teve um pequeno probleminha, ela nasceu com uma rara deficiência que a impedia de absorver energia. Por causa disso, Commander se tornou incapaz de voar e perdeu seu direito ao trono, que foi concedido a Estelar. Os maiores inimigos dos Tamaranianos eram o povo da Cidadela, que frequentemente enviavam naves para escravizar os habitantes de Tamaran e roubar algumas reservas naturais do planeta. Por causa dessa constante invasão, os dois povos frequentemente batalhavam, mas não importava a quantidade de tropas que os membros da Cidadela mandavam, eles sempre eram derrotados pelas defesas internas de Tamaran. Devido aos constantes confrontos, o rei Miander teve que mandar suas filhas para irem aprender técnicas de combate com os mestres guerreiros de Okara. Durante um desses treinamentos, Commander tentou matar a sua própria irmã, mas é claro que isso não ficaria assim, e como punição, Commander foi banida de seu planeta natal. Para tentar se vingar, Commander traiu seu povo, fornecendo informações privilegiadas sobre a defesa do planeta, a Cidadela. Com essas informações, os inimigos conseguiram invadir Tamaran com facilidade, em uma guerra que matou mais de 5 milhões de Tamaranianos em apenas algumas semanas. Os alienígenas de pele dourada só não foram completamente exterminados por causa de um acordo que o rei Miander fez com seus inimigos. Este acordo consistia em entregar sua filha Coriander aos Gordonianos, os traficantes de escravos da Cidadela. Neste mundo, a escravidão era um pouco diferente do que a do nosso. Lá, os escravos eram alugados só por um ano. Estelar foi feita de escrava por quase 6 anos, até que um dia, ela se rebelou e matou seu mestre. Por causa disso, ela foi levada a um posto avançado para ser julgada. Coriander estava prestes a ser executada, quando o posto avançado foi invadido pelos Psyons, que levaram Coriander e Commander como prisioneiras. Os Psyons decidiram usar as duas princesas em um experimento, que consistia em descobrir o quanto de energia os corpos Tamaranianos poderiam aguentar antes de explodir. Mas, aconteceu um incidente que acabou libertando Coriander, que descobriu que agora ela poderia soltar rajadas de energia. Após soltar, Coriander libertou sua irmã desse experimento, e ao invés de Commander ficar satisfeito e feliz com a sua irmã, ela atacou a Estelar. Depois dessa total prova de ingratidão, Estelar foi colocada em um inibidor de energia para que ela não usasse os seus poderes, e foi levada pela nave K-Star até a Cidadela, onde seria executada. E esse seria o fim da nossa heroína. Mas um Gordoniano quis se divertir um pouco com ela, e soltou ela do inibidor de energia. A Estelar matou o Gordoniano, roubou o módulo Estelar e fugiu para o nosso planeta, onde se afiliou à equipe conhecida como os Novos Titãs. Além de voar e soltar rajadas de energia, a Estelar também pode aprender novos idiomas apenas ao entrar em contato com outra pessoa. Por exemplo, para conseguir aprender a falar inglês, Estelar beijou o Dick Grayson. É isso aí pessoal, a Estelar foi a nossa heroína de hoje. Se você gostou, clique no botão gostei para fortalecer o nosso canal. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais para ficar sempre ligado no nosso mundo nerd. E é claro que se você tiver alguma sugestão de tema, comente aí embaixo. Um dupla H para você!